O deserto vai se tornar vivo, né? Porque como a gente conhece, é sempre aquele negócio sem vida, aquele cenário isolador. Mas existe uma profecia de Isaías que fala que no tempo do fim, o deserto voltará a florescer. Bom, voltará então quer dizer que um dia foi? É, a gente pode especular muito sobre esse assunto também em outros vídeos. Mas aqui o interessante é que o deserto do Saara, o famoso deserto do Saara, ele foi inundado e agora foram criados até mesmo grandes lagos por lá. Então eu quero te mostrar a matéria e eu quero também te mostrar a parte bíblica, profética sobre isso. Então algumas coisas, muitas pessoas precisam ver para crer que está acontecendo, que estamos no tempo. Então eu quero trazer esse vídeo aqui para vocês. Dê um like, se inscreve no canal, ative as notificações para você não perder os próximos vídeos, tá bom? Que estão bem interessantes também. Então vamos para a tela? Vamos lá para a tela. Então lembrando que foi um vídeo que muitos de vocês pediram ontem quando eu fiz uma live. Aqui tem uma reportagem da Globo News e o pessoal até comentando. O Bruno comentou ali, é o fim do mundo, se arrependam dos seus pecados. Então as pessoas até falando algumas coisas nesse sentido. Mas olha que interessante. Veja primeiro essa matéria aqui de 50 segundos, onde a repórter fala. Meteorologistas explicaram que o fenômeno surpreendente foi porque as chuvas deste ano no norte da África foram as mais intensas em quase meio século. Uma condição pouco comum para esse tipo de bioma. Dois dias de chuva excederam as médias anuais em várias áreas que registram menos de 250 milímetros anualmente. Com isso, regiões que estavam secas há décadas voltaram a ter água com a formação, inclusive, dessas lindas lagoas azuis entre as palmeiras e dunas de areia. Um lago que estava seco há 50 anos voltou a encher. E a abundância de chuva também irá reabastecer os grandes equíferos subterrâneos que fornecem água às comunidades locais. A gente tem imagens também de satélite feitas pela NASA que mostram a diferença de vegetação na região inferior do deserto, mais ou menos na mesma época no ano passado. E agora, e o avanço da área verde é bem claro. Então reparem, né? O avanço da área verde, né? É bem claro o que ela diz, né? Então 2024, olha como está e como estava, né? Então a área verde, ó, está avançando, crescendo. Ou seja, o deserto está indo para reviver, vamos dizer assim, né? Então, imagens realmente surpreendentes, né? Olha essa imagem, gente. Isso é o deserto do Sahara, cara. Então, quando eu, pelo menos eu era criança, e falasse isso para mim, eu falava Que isso? Como assim? Choveu no deserto? Não. Está lotado de água no deserto? Não. Você está ficando doido. Isso é mentira, né? Mas está acontecendo. Olha só. Olha essas imagens, ó. Surpreendente, não é? Muito surpreendente. Essa daqui, então, dá para ter uma dimensão, né? De uma área, olha isso. O tanto de água ali, né? Então este é o deserto do Sahara. Mas vamos para a matéria também. É, só lembrando, gente. Minha rifa está no ar aí, tá bom? Você pode participar ainda. Primeiro link na descrição. O primeiro prêmio é um iPhone 15 ou R$6.000 no Pix. E quem comprar mais bilhetes, olha isso, vai ganhar R$2.000 no Pix. Você pode escanear esse QR Code aqui também, ó. Você está vendo pela TV? Pega o seu celular, escaneia esse QR Code e você vai direto para o site. E agora tem um botão aqui de promoção. Se você comprar 300 ou mais tickets, ele vai sair por R$0,30. Porque o preço dele normal é R$0,35, tá bom? Boa sorte aí. Primeiro link na descrição. As inundações atingiram o Sahara. O deserto é atingido por seu maior dilúvio por décadas. Um lago enchendo de água, que estava seco há quase 50 anos. Olha isso. Então como que o Daily Mail chama? Um dilúvio. Olha isso. Um raro dilúvio de chuvas deixou lagoas azuis de água entre as palmeiras e dunas da areia do deserto do Sahara. E aí ele fala que o deserto vai nutrir algumas das regiões mais secas com água do que eles viram isso em décadas. O deserto do sudeste do Marrocos está entre os lugares mais áridos da terra e raramente experimenta chuva no final do verão. Então, um evento atípico. Muito atípico, né? O governo marroquino disse que dois dias de chuvas em setembro excederam as médias anuais em várias áreas que vêm pelo menos de 250 milímetros por ano, incluindo Tata, uma das áreas mais atingidas. Em Tagolnit, uma aldeia a cerca de 280 milhas ao sul da capital Rabat, mais de 100 milímetros foi registrado em um período de 24 horas. As tempestades deixaram imagens impressionantes de água jorrando pelas areias do Sahara, pontilhadas por castelos e floras do deserto. Olha isso, gente. Imagens realmente assim, que, cara, de paisagem assim, porque é pra gente admirar. Olha que coisa mais linda que ficou. Essa mistura do deserto com a água. Olha isso. Que coisa mais linda. Lindo, lindo demais. Olha isso, né? Essas dunas aqui formadas, né? No meio. Olha essa imagem, o rapaz aqui perto, né? Aqui a gente consegue ter a dimensão do tamanho, né? Porque o rapaz ali perto, a gente consegue ver o tanto de água, olha isso, que foi despejado nesse deserto, né? O tanto de água ali. Os satélites da NASA mostraram a água correndo para encher o lago Ikiri, um famoso lago entre Zagora e Tata, que estava seco há 50 anos. Olha. Em comunidades desérticas frequentadas por turistas, os carros, né? Por carro, 4x4, percorriam as poças. E os moradores pesquisavam a cena com admiração. Olhavam a cena, né? Foram 30 a 50 anos, desde que tivemos tanta chuva em um curto espaço de tempo, disse o Cine. Essas chuvas, que os meteorologistas estão chamando de tempestade extra-tropical, podem mudar o curso do clima na região nos próximos meses e anos, à medida que o ar retém mais umidade, causando mais evaporação e atraindo mais tempestades. Então, ou seja, isto pode trazer mais chuvas já para os próximos meses e anos. Seis anos consecutivos de seca representaram desafios para grande parte do Marrocos, forçando os agricultores a deixar o campo e as cidades, né? Para racionar a água em algumas cidades. Então, olha essa imagem também, ó. Olha o tanto de água. E aqui nós vemos até algumas construções aqui, né? Então, provavelmente perde alguma comunidade, né? Então, a água ali também, fazendo essa parte, né? De abençoar as pessoas que necessitam tanto de água, né, gente? Olha isso. Essa imagem aqui parece aquelas, né? Imagem de fundo, né? Que a gente recebe no Windows aí. Lindo, né? Olha isso. Então, o deserto, né? Abundância de chuva. Coisa mais linda, né? Aqui temos algumas imagens por satélite, né? Que são, é, mostrado, né? Aqui é uma imagem de 14 de agosto antes da tempestade e agora depois da tempestade. Então, nós podemos ver várias coisas de água aqui, né? Muita mesmo, ó. Tudo azulzinho aqui, ó. De água. Bem, aqui, então, eu quero traçar um paralelo, tá? Isaías 35, 1 a 2, 6 a 7. Vamos lá? Ó, versículo 1 a 2. O que que Isaías diz? O deserto e a terra ressequida se regozijarão. O ermo exultará e florescerá como a tulipa. Inromperá em flores. Mostrará grande regozijo e cantará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada, bem como o esplendor do Carmelo e do Sarão. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Então, nós estamos vendo no versículo aqui, né? 1 a 2, que ele fala sobre isso. Que essa glória será, né? Será dada a eles. E o deserto e a terra ressequida vão regozijar. Porque eles vão reviver. Nós estamos vendo muitos disso acontecer cada vez mais. Versículo 6 e 7. Então, os coxos saltarão como o servo. E a língua dos mudos cantará de alegria. Porque águas enromperão no deserto e riachos no ermo. Olha! Então, aqui ele está fazendo uma alusão o quê? Vai ser tão magnífico que a pessoa que tem um problema para andar, ela vai saltar de alegria. O mudo vai falar de tamanho. É uma analogia que ele faz o quê? De tanta alegria de ter água ali. Então, imagina essas pessoas que dependem da água ali. Os agricultores, né? As pessoas ali. Eles estão, gente, mais do que felizes. Não dá para explicar em palavras a felicidade dessa turma, né? A areia escaldante se transformará em lago. A terra seca em fontes borbulhantes. Nos covis onde outrora se deitavam chacais, crescerão a relva, o junco e o papiro. Olha só! Então, quando eu vejo essas imagens, não teve como eu não lembrar de Isaías. Bom, outros versículos também relacionados à renovação do deserto, já fica em Isaías 43. De 19 a 20 diz assim, ó. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não reconhecem? Até no deserto vou abrir caminho, um caminho e riachos no ermo. Olha! Vocês não estão vendo? Olha o que é chamado. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber ao meu povo e aos meus escolhidos, né? Então, veja, nós temos várias evidências que nós podemos olhar para o mundo e falar assim, cara, as coisas estão acontecendo, né? Então, eu pergunto a você, na sua opinião, essas profecias de Isaías estão acontecendo, o que ele fala ali sobre os desertos? Porque não é de hoje que nós estamos vendo desertos ficando alagados. Isso tem acontecido cada vez mais. O Saara mesmo, nós já vimos outras chuvas nele. Quando eu vi essa matéria ontem, eu lembrei de pouco tempo atrás de outras matérias falando sobre chuva também recente no Saara, no deserto, em outros desertos também. Então, ao que me parece, está acontecendo. A profecia de Isaías está se cumprindo. E eu quero compartilhar aqui com vocês, é lógico. Mas deixa a sua opinião, se inscreve no canal, ative as notificações, tá bom? Escaneia aqui o QR Code, vai lá, participa da rifa. Tem o botão da promoção, então, agora. 300 números para mais, você paga menos. E, ó, boa sorte. São dois prêmios. Então, o primeiro, que vai ser o número escolhido, é um iPhone 15 ou 6 mil reais no Pix. E quem comprar mais tickets, mais números, vai ganhar ali 2 mil reais no Pix. Combinado? Então, boa sorte aí. Tá certo, gente? Bem, um grande abraço, que Deus abençoe todos vocês. Seguimos aqui, trazendo sempre assuntos interessantes para a gente questionar. Sempre questionando tudo. Grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.